Fala galera, eu sou o Brulele e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, como prometido pra vocês há um certo tempo atrás, estamos de volta com o Foot Draft aqui no FIFA 20. Bom, como vocês lembram, no último Foot Draft, o primeiro aqui do canal, eu passei um pouco de vergonha, porém a minha premiação vergonhosa do Draft foi mais um token pra jogar outro Draft. Lendo os comentários, avaliando as visualizações e os likes, até que a aceitação do Draft foi positiva com o canal de modo carreira e modos off-lines, até que foi uma aceitação bem positiva. Então hoje eu decidi trazer mais um vídeo de Foot Draft pra vocês. E vamos manter aquele combinado, beleza? Se vocês gostam de Foot Draft, não esqueçam de apoiar deixando o like aí, porque aí eu posso trazer mais vezes esse tipo de vídeo aqui pro canal, Foot Draft e essas coisas assim, tá? Se você for novo, prazer, eu sou o Brunele, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Temos vídeos novos aqui todos os dias, geralmente às 10 horas da manhã, e vídeos como esse, que são o segundo vídeo do dia quando eu posto, saem ali pras 4 horas da tarde. Muita novidade rolando, então não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, Estou passando todas aqui desse ladinho e os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui. E já sabe, né, quer uma camisa top, tipo essa daqui do Corinthians ou do time que você quiser do Brasil ou do mundo, é de Alto Importes, o site dele está aqui, o WhatsApp dele está aqui. Vá lá, entre em contato, pede a sua camisa ou seu conjunto, agasalhe o que for do seu time de coração, fala que veio pelo Brunele ou usa o cupom BRUNELE na hora de finalizar a compra no site, você tem desconto. Chega de anúncios e recados, bora pra gameplay. Bom, como vocês lembram, né, a gente jogou um draft aqui e aí eu ganhei um token pro draft, rapaziada, que foi a minha premiação, né, então vamos usar esse token aqui pra entrar no draft. Bom, e as formações que nós temos, 4-3-1-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2, eu não sei jogar com três zagueiros, mano. 4-4-1-1, 4-3-2-1. Essa 4-3-2-1, eu jogava nela muito no FIFA 18, mano. Vou dar uma chance pra ela, então, vou usar essa formação aqui. Vamos agora escolher o nosso capitão, rapaziada, vamos lá quem vem. Eu quero um legend, hein, mano. Veio o Raj como legend já pra começar daquele jeito, hein. Então a gente escolhe o nosso capitão e já vamos aqui, ó, já vamos imbicar no atacante, que agora vai vir quem aqui, o... não sei, mano, quem pode vir aqui, olha só. Hum, Harry Kane ou Lewandowski. Lewandowski vai ser difícil pra manter, fazer química, né. O Kane, ele é mais finalizador, tem mais passe, tem menos drible, mais defesa e mais físico. Mano, vou ter que ir com o Harry Kane, não dá. Eu acho ele melhor que o Lewandowski, me desculpem. Vamos aqui no meio, pela direita, quem vai vir aqui, Salah Garrincha, meu Deus! Messi, Salah, Bale, Sterling, desculpe, mas, mano, Garrincha é Garrincha, né, meu parceiro. A gente agora imbica aqui no MC pela direita. Vamos ver quem vem? Será que vem? Mano, eu sou muito sortudo pra tirar legend, hein. Agora eu não fui tão sortudo assim. Eu posso pegar qualquer jogador aqui que vai dar química, mas eu tenho que pensar no jogador que eu vou pegar aqui pra quem vai vir no meio, que ele... ah, ele vai linkar com os dois Legends, né. Então a gente pode pegar o Modric aqui, que é o melhor daqui, né. O Modric é o melhor jogador daqui e ele não linka nem com o Kane, nem com o outro meia direita, né, que vai vir pra cá. Então o próximo jogador... Ai, é muito monstro, G.R.R.D. no bagulho. Três Legends, mano. Cinco cartas, três Legends. Eu tô muito monstro. Olha só, e agora a gente vai pegar... Eu posso pegar novamente qualquer jogador daqui que vai dar química, mas novamente eu tenho que pensar no jogador que vai vir abaixo de mim, né. Eu tô entre Pogba e De Jong, mano. Acho que eu vou de Pogba, rapaziada. Dá, o The Young eu já testei aqui no FIFA, não curti tanto, vamos testar o Pogba, então aqui. Beleza? Então a gente vai... Eu tenho sorte nos Legends, mas não tenho sorte no jogo, porque eu vou perder na primeira partida. Vocês já estão cientes disso, né? Lateral esquerdo aqui, como eu peguei o Pogba... Ah, o Ashley Young tá na Inter de Milão? Eu não sabia. Hum, Lucas Silva, ninguém... Ah, o Emerson dá química, né? Tem o Renan... Ah, é só eu pegar o Renan Lodi, que eu acho que é melhor. E aí eu inverto o Pogba aqui, e aí dá química certinho. Show. Vamos agora pegar o zagueiro pela esquerda, que venha um Legend ou, sei lá, um Sérgio Ramos, Totti aí. Não sei... Não, o Thiago Silva, Scriniar, veio Marquinhos. Ah, como é brasileiro, eu posso pegar... Olha o Van Dijk 91, meu Deus do céu. Rapaz? Não, rapaziada, eu não vou recusar esse Van Dijk 91. Quando que ele vai vir de novo pra mim? Não sei, né? Então vamos pegar o Van Dijk, e aqui veio quem? Sérgio Ramos, mano. O Sérgio Ramos que eu queria veio, hein? Aí o Sérgio Ramos vai dar química lá com o Renan Lodi e fecha ali com o Modric. Então é isso, né, rapaziada? Eu vou pegar o Sérgio Ramos, a gente inverte aqui a zaga e deixa a química fechadinha aqui. E agora vem o Alexander Arnold, né? Que a gente fecha o time perfeitamente. Não, veio o Arnold, mas veio o Puyol. O Walker é melhor, eu confesso que o Walker é melhor, mas o Puyol é Legend, né, rapaziada? E eu vi o Puyol jogar, mas não como lateral direito. Quando eu comecei a acompanhar o Barcelona, o Puyol era zagueiro. Então eu vou pegar o Puyol, mano. 4 Legends. No último episódio de draft a gente conseguiu 4 Legends também, né? Vamos ver se a gente consegue mais um Legend pra bater o meu recorde. Vamos lá então aqui no gol a gente... Nossa, no gol só veio o Carniça, mano. Uma zip da química com o Sérgio Ramos. Esse da química com o Van Dijk. E esse aqui vai da química com o Van Dijk também. Então eu vou pegar esse goleiro aqui, né? Vamos começar pelos reservas dos reservas, rapaziada? Vamos ver quem a gente tira aqui. Olha só, Salah, aspas. O Fabinho... Não, o Fabinho não vai encaixar no time. O Alaba também não... É, o Alaba não encaixa aqui no time, né? Não, poderia pôr ele na lateral esquerda, mas como não tem ninguém, o Fabinho também não vai encaixar. Então eu vou pegar o Salah só pra fazer banco mesmo, beleza? Próximo jogador aí do nosso banco do banco. Vamos ver quem vem, quem vem. Alex Telles. Alex Telles. Galera, deixa o vídeo de vocês nos comentários. Eu tava pensando muito, muito em fazer um modo carreira ou uma Master League, não sei, com o Porto. Por quê? Porque o Porto tá passando por uma crise financeira. Eles tão tentando vender, acho, o Alex Telles, que é um dos maiores craques do time. Tava pensando nessa possibilidade. O que vocês acham? Comentem aí, tá? Vamos lá, eu vou pegar aqui, então. Não vai dar pra usar ninguém daqui. Eu vou pegar o Mané. Vou pegar o Mané mesmo. E agora a gente continua aqui, ó. Peguei os dois do Niro. Só volta a vir o Firmino agora, né? Embapê. Veio o Cris, mano. Começa o jogo, bota o Cris de centroavante. Vem, Cris. Vem pro meu time. Vem ser feliz aqui, Cris. Vamos pro próximo jogador agora do draft. Carabajá, Walker. Opa! Cinco, né, gente? Meu Deus do céu. Cinco legends no draft é muita sorte, mano. Puts, como eu queria ganhar esse draft. Seria um sonho, né? Próximo jogador aqui, eu vou pegar o Cardona, só pelo overall mesmo. E agora a gente começa o banco de reserva. Eu precisava de um goleiro, mano. Precisava vir o De Gea. Veio o Randanovitch. O Randanovitch não dá química com ninguém aqui, né? Não. Então eu vou pegar o Papo Gomes. Não. Ah, tem o Grisman aqui. Não tinha visto o Grisman. Vamos pegar o Grisman. Fechou. Agora a gente vai pro próximo jogador aqui. Vamos ver quem vem. Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem. Nossa, mano. Eu vou pegar o Chevalier. Pelo amor de Deus, hein? Próximo jogador aí, rapaziada. Vamos ver. Vem o Marlos, o Gerardo Moreno, o Pepe. Como a gente provavelmente não usa nenhum desses, eu vou pegar o Gerardo Moreno. Bom, próximo jogador aqui do nosso Foot Draft. Vamos lá. Calerron, Bruno Fernandes, Di Maria, Pepe de novo, hein, mano? Vou pegar o Di Maria pelo overall. Beleza? Porque são jogadores que a gente não vai usar, então não tem muito sentido eu pegar. Beleza? Vamos lá. Ó, veio o Varane. Veio o Arnold agora ali, né? Mas o Arnold não precisa mais. O Varane também não. Então vamos escolher pro overall? É, o Varane de qualquer jeito. Aqui vem mais um defensor, correto? Vamos lá, quem vem, quem vem, quem vem... Hum, eu queria mais um Legend, mano. Vou pegar o Grimaldo também pelo overall, beleza? E agora vamos torcer pra vir um DG, que a gente fecha o time com 100 de química, né, mano? DG, DG, não veio o DG, mano. Mas, ó, o Pope, ele vai dar química com o Van Dijk, só que ele não é melhor. Esse aqui não dá química com ninguém, com ninguém e com ninguém. Eu vou pegar o Neuer aqui, velho. É o que dá pra fazer. E aí, se eu colocar o Neuer aqui, a gente perde um pouquinho de química, né? E ele não fica com química alguma. Não sei que eu pegue um técnico da Alemanha. Bom, eu vou mexer no time aqui e já volto. Bom, acho que é isso, né? O Ronaldo eu vou colocar aqui de centroavante quando o jogo começar. Não tem mais muito que eu mexer aqui no time, né, rapaziada? Vamos escolher o técnico pra poder fechar o 190 aí, pelo menos, né? Eu queria pegar um técnico alemão pra dar química pro Neuer. Ah, eu posso colocar o Neuer no decorrer do jogo, né? Aqui vai dar 97, 97, 97, 98. É, eu vou pegar esse técnico da La Liga, então. E a gente fecha aqui o nosso time com o... Vai ficar um 8-8, né, rapaziada? Vamos ver. Atacantes, é, um 8-8. A gente teve cinco icons, seis jogadores da Premier League e seis jogadores da La Liga. Bom, acho que tá tudo certo aqui. A gente vai pro jogo com esses cinco Legends. E quando o jogo começar, eu vou colocar o Ronaldo de centroavante e o Neuer no gol. Acho que fica suave assim. Eu devia ter pegado um lateral esquerdo melhor pra colocar no lugar do... Ah, já sei, rapaziada, o que eu vou fazer. Vou colocar o Grimaldo aqui. E aí, quando o jogo começar, eu coloco o Grimaldo pro jogo também, fechou? Coloco o Grimaldo, o Neuer e o Cristiano Ronaldo, pode ser? Vamos avançar, então, aqui. Criar a sessão de jogo e procurar um adversário pra muito provavelmente perder na primeira partida. Bom, aparentemente, adversário encontrado, né, rapaziada? Como eu usei o uniforme do Barça no último jogo e deu ruim, e eu vou usar o do Real pra ver se dá certo, hein? Vamos lá. Vamos ver o time do nosso adversário que já foi encontrado. Ele tem três Legends, ó. Gerard, Riquelme e... Acho que ele é o Crespo, se eu não me engano, tá? Gabriel Jesus, Alexandro, Thiago Silva. Bom, é um bom time, né, rapaziada? Melhor que o meu... Será que é melhor? Melhor que o meu, eu não sei, né? Mas, enfim, tentei dar o pause aqui e não deu certo. Quando eu conseguir pausar, eu faço as alterações. Mas, enfim... Ó, deu pause, deu pause, rapaziada. Tá, já vou tirar o Kane aqui e meter o Cristiano Ronaldo. Vou tirar o goleirão aqui e meter o Neuer. E aqui eu vou tirar o Lodi e colocar o Grimaldo. Já era, já meti as minhas três alterações. E agora eu tô pronto pro jogo. Agora sim, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Bola rolando, jogo valendo, pra cima deles. Eu ainda tô com medo de ele tá me escutando, véi. Se ele souber que eu sou youtuber, ele vai querer me zoar. Mas tudo bem. Bola rolando, jogo valendo. Vamos lá pra cima. Som. Que bola, véi. Aí, ferrou. Já vamos começar assim, mano. Eu não acredito. Nossa, o goleirão fez a defesa que vai tirar ele do jogo, né? Aí tá. Entrando o Harry Kane. Não, entrando o Cristiano Ronaldo, Neuer e também o Lodi, rapaziada. Será que ele vai cobrar curtinho aqui? O Sérgio Ramos vai estar em cima. Tá em cima, ó. Mandou lá na área. Grimaldo. PP. Ele bateu pro gol aí e o Neuer ficou com a bola. Som. Olha o som. Bateu pro gol, Neuer. Canteio, mano. Vou marcar certinho, certinho. Ele puxa esse cara aqui pra limpar o primeiro pau, né? Entendi a jogada dele, mas a gente sai jogando aqui com extrema tranquilidade. Ronaldinho aqui. Passe do Ronaldinho. No Garrincha. Tá na cara do gol. Vamos. Garrincha é o nome da fera. Tá lá. Valeu, Garrincha. Coloquei ele com a camisa 11. Valeu, nosso legend. Abriu o placar pra nós. Valeu, nosso capitão ali. Horagem, né? Tá lá. Boa. Bateu pro gol ali. Eu bati colocado, né? Tipo, de chapa pra tirar do goleiro. Mas ele deu um bico ali, mano. A bola entrou. Tá valendo do mesmo jeito. 1x0. Boa, Virgil. Que que é isso, Virgil? Gerrard. Vamos, 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 vamos. Modric tá com a bola. Mandou no Ronaldo. Raj. Ronaldinho mais em cima. No Garrincha. A bola é boa. A bola é nele. Garrincha faz o cruzamento. Vamos. Ronaldo! Navas. Que defesa, cara. Vamos, Puyol. Eu escolhi você de lateral. Puyol. Gabriel Jesus cortou a marcação. Virgil de novo. Neuer sai de soco e o Virgil sai jogado. Que que é isso, time? Olha só, Gerrard. Só não deixa ele bater. Ah, eu fui marcar o chute e ele tocou, mano. Ele foi muito inteligente agora. E Hernan Crespo, tava certo. Realmente era o Crespo ali. E empata o jogo, hein? 1x1. O jogo tá bom, rapaziada. Eu sinto que eu tô jogando... Não tô tão apavorado igual da primeira vez. Tipo, eu tô consciente que as minhas chances de cair no primeiro jogo são grandes. Mas eu não tô deixando isso me abalar. Tô jogando aqui tranquilamente. Tanto que se eu ganhar, eu vou me surpreender um pouco. Mas se eu perder, eu já tô com a consciência tranquila também, né? Enfim. Discurso de perdedor do... Mas tudo bem. Vamos lá. Olha a jogadinha ensaiada. Aleksandro! Pra fora. Que bola no Sonaldo! Pra fora, mano. Olha o Chico esse gol, cara! Olha só, Gerard. Não deixa ele bater, noi! Tô tomando muita pressão do cara, véi. Olha só o Crespo! Ah, pelo amor de Deus, noi! O que que foi esse lance, noi? Ah, tomou uma virada, véi. Aí não. Aí não, aí não. O cara que pulou o replay aí. Eu queria até ver o replay porque, pô... Pelo amor de Deus, hein, mano? Tá de brincadeira. Abriu Jesus. Valeu, Noyer. O cara foi levando. Eu não consigo fazer nada, mano. Agora vamos. Vamos, Garrincha. Vamos, Garrincha. Vamos, Garrincha. Na cara do gol, Garrincha! Vamos, cara! Me batei! 2x1, 2x2. Belo contra-ataque. Garrincha empata o jogo. O Legend dele fez dois gols. E o meu Legend também fez dois gols. Show de bola, mano. Vamos lá. Pular aqui o replay do gol. Ah, ele pausou o jogo. Belo gol do Garrincha aí, hein? Show de bola. Valeu, valeu, Garrincha. Meu Legend, meu Legend BR. Ele tirou o Crespo e o Gerard, pelo que eu vi. E deve ter mudado. Ele colocou o Tielemans. Eu não sei se o Tielemans já estava no time dele. Enfim, rapaziada. Vamos lá. Qualquer coisa, se vocês estiverem ouvindo o Cachorro Latino, me desculpem. O Itaiaque do Quintal. Romão! Pra fora, que sorte! Olha, de novo, Neuer. Caramba, mano. Que ruim ficar tomando pressão, velho. Tielemans. Neuer. Cara, encaixa a bola, Neuer. Ah, Puyol. Você consegue ser bom e ruim ao mesmo tempo. Olha lá. Ah, para, mano. Pelo amor de Deus. Brincadeira um negócio desse. O Puyol desarmou e o cara ainda ficou com a bola. Pelo amor. Ah, você é louco. Tomando. Mó difícil empatar o jogo pra tomar esse gol no finalzinho. Ah, que desgosto, mano. Que desgosto. Achei que esse draft seria diferente, mas não. É sempre a mesma história. Brunelli sendo eliminado na primeira partida. Tem que fazer o desafio, rapaziada. O objetivo dos próximos drafts é passar pelo menos do primeiro jogo. Ah, Puyol. Sempre você, Puyol. Sempre o Puyol, mano. Sempre o Puyol, velho. O meu Legend falhando desse jeito. Ah, você é louco, mano. Que triste, velho. Que triste. Duas falhas do Puyol, mano. Ai, saco, velho. Puyol. Vai se ferrar. Que merda, galera. Que triste, que triste, que triste. Não, mais um não. Mais um não. Por favor. Valeu, Noir. PP. Mais um. Vai mais um, cara. Já era. Não precisa ver o replay, não, mano. Falta 15 segundos para o jogo acabar. Pula e sai logo. Você ganhou. Parabéns. Como sempre, eu perdi. É, rapaziada. A velha história, né? Do primeiro jogo. Acabou. Perdemos. 3 a 2. 5 a 2. Confesso que quando eu fiz o primeiro gol, achei que eu poderia vencer. E confesso que quando eu empatei, eu acreditei muito de verdade com todas as minhas forças na virada. Mas eu fracassei nas duas. Foi mal, galera. Eu sou muito ruim. Eu não sou... Eu literalmente não sei jogar. Eu jogo modo carreira no Internacional, né? Enfim, eu fico triste demais por não conseguir trazer um conteúdo mais divertido para vocês ganharem as partidas e sempre passar essa vergonha aqui, né? Mas enfim, parabéns aí para o GutiFLX. Jogou... Ele jogou muito. Ele me destruiu. Ele literalmente me destruiu, rapaziada. Esse cara, ele não me humilhou. Ele não quis fazer firula. Não fez gracinha. Ele jogou... Ele tocava bem a bola. Ele construía bem os jogos. E todos os gols dele foram gols bem feitos, né? Óbvio que em alguns eu falhei porque eu sou uma falha humana. Mas esse cara aí, as lendas, provavelmente é brasileiro, né? Jogou muito, cara. Você nunca vai ver esse vídeo na sua vida. Você nem sabe quem sou eu. Mas se por um acaso esse vídeo chegar em você, você jogou demais, velho. Você... Bom, joga muito. Espero que você ganhe esse draft aí e tire um Legend nas recompensas. Demorou? Você é f... Agora vamos pegar as recompensas aqui, né? Lembrando que eu ainda posso fazer mais dois drafts porque eu tenho 42 mil coins, tá? Então é só vocês colaborarem aí nos likes, nos comentários. Acho que eu posso trazer mais drafts aqui. Acho que travou. Não é possível. Será que a minha internet caiu? Não sei, rapaziada. Acho que não. Deixa eu ver aqui no meu celular. Não, não caiu não, hein? Olha só. Eu ganhei dois pacotes ouro e um pacote prêmio com... Ah, jogador por empréstimo, né? Pelo amor de Deus. Vamos abrir esse jogador aqui pro pacote prêmio, né? De jogador por empréstimo. E vai ser um jogador... Acho que nem assim eu consigo tirar jogador bom nesse FIFA, né? Mas beleza. Vamos lá. Estoura a bolinha. Vamos ver. Acho que é um jogador bom, hein? Não, não é não. É o... Nossa, o Gomis, mano. Bom, vou abrir o pacote do Van Dijk. Do Van Dijk eu vou abrir por último, porque ele jogou... Mano, o Van Dijk jogou muita bola nesse... Nesse meu draft, né? Se vocês perceberem, o Van Dijk jogou demais. Quem sabe eu contrato ele pro Volvs, porque lá eu acho que eu me garanto, né? No modo carreira. Meu Deus do céu. Que que é isso, meu senhor amado? Olha só, tiramos... Esse uniforme branco do Sporting é muito lindo, hein, velho? Último pacote aqui, Van Dijk. Me traga você. Vem você pro meu time, Van Dijk. Vem fazer parte do meu time. Que aí eu vendo você e tiro... Faço mais drafts aqui, né? Olha lá. O bolinho estourou. Hum, jogador bosta. Nossa, escola low, mano. Quem é escola low? Cê tá maluco. Mas enfim, né, rapaziada? O Borini... O Borini jogava no Milan, né? Foi pro Relas Verona. Beleza. É isso, rapaziada. Por hoje eu acho que é só, né? Não vou me arriscar em outro draft, não. Porque, mano, eu tô frustrado. Ele disse que eu sou de superação no começo foi só bosta. Eu vou usar esse draft por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, tá? Deixa o like aí, por favor. Já que eu sou um fracasso fazendo draft, sejam um sucesso me ajudando com a divulgação desse vídeo. Fechou? Se você for novo, não esquece, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Geralmente tem vídeo todo dia. Aqui eu faço FIFA 20 com modo carreira e às vezes footdraft. E faço PES 2020 com Rumor Estrelato e às vezes MyClub, tá? Então se inscreve, não perde mais nada, não. E claro, né? Me segue nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Elas estão passando aqui. Pra você ficar sempre por dentro de qualquer novidade, tudo que rola comigo e com o canal. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima. Eu fui e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho